E aí ele dobrou o joelho, orou vendo uma oração calorosa, cheia de virtude, quando eu levanto a modulação ele falou, irmão Deus me mostrou uma parte aqui, eu falei, então prega, eu falei, eu vi o mapa do mundo aqui no chão da tua sala, e eu falei, glória a Deus, e ele falou, eu vi aqui continente africano, eu falei, é, não é, continente africano, eu vi isso aqui por Angola, Deus vai te mandar pra África, lá na Angola. E como diz a palavra, não desprezeis as profecias, eu segurei na comunhão, despedi dos irmãos, foram embora, pra hora de dormir, falei pra minha esposa, e se tivesse falado, Estados Unidos, estava confirmado, mas falou Angola, vamos aguardar, irmão, você sabe, ajudamos, até agora não fui, mas 2018, dia 31 de outubro, embarcou eu e minha esposa pro continente africano no país. Vamos abó, eu e minha Catarina. Vamos abó, eu e minha Catarina, devido a necessidade, ficamos sessenta, irmã, eu quero voltar pra igreja que Deus andou com nós, naquele pomba. Amém. Eu estou indo também e aí combinamos de se encontrar e realmente, depois de 15 dias, não é bem 15 dias antes de eu me lembrar o carro, certo? Ela chegou de viagem com o Nicamo, eu vou ir no Congregar na Central hoje, então vamos encontrar na Central. E aquela noite, vamos congregar na Central ali, irmãos de ali na Angola, não tem como aqui, os transportes lá estão em van, e foi junto com a irmã Neuza, foi a irmã Mani, e foi uma outra irmã também, e essa irmã tem o cabelo bastante crescido, e a irmã Neuza tem pele escura, cabelo assim, carapinha, né? E entraram dentro da van, irmãozinho, naquela van, tinha um mocinho, e ele olhou para a irmã Neuza e falou assim, perguntou para a irmã Mani, se é pastora, já tem o cabelo bastante crescido, e ela falou não. Eu sou filha do pastor, e aí eu ouvi uma vez e falou, ela é pastora, falou não, meu bem, ela é filha do pastor. Falou aí, o pai das duas é pastor? Não, o mesmo pai dela é o mesmo meu pai. Mas como assim? Você pele escura, ela pele branca, é próprio o nosso pastor, é aquele que está escrito lá em 10 de João, Jesus é o verdadeiro pastor. Aquele que morar, a vida pelas ovelhas. E aí já nasceu a língua evangelização dentro daquela van, e aí, à noite, trouxeram esse mocinho a tiracolo, Ele é pertencente à Igreja Assembleia Pentecostal, lá na Angola, Ele é da Igreja Assembleia Pentecostal, culto e maravilha, e aí gostou do culto? Falei, gostei muito, gostei da horde, gostei da orquestra, só não gostei do beijo. Falei, beijo, não estou entendendo, não é assim, beijo. Não, beijo, beijo a homem, não gostei, mas você não conhece a palavra, se for qualquer crente da Assembleia, não conhece, como assim, beijo? Falei, não, você não é beijo, filho, beijo, você está no teu pai, na tua mãe, na esposa, se for casado, e não é beijo, que é o ósculo santo da caridade, a Igreja de Cristo saúda com o ósculo santo da caridade, e se querem ser convencioso com esse mandamento, esses tais não têm convenção. Então, não é beijo, que é o ósculo santo, e assim começou a conversa, bem, bom, já estamos nessa conversa aqui, você conheceu, ouviu falar o primeiro africano crente, e ele falou, ah, eu não, irmão, também, você quer demais, primeiro africano crente, mas você não conhece, nunca ouviu falar dele, ele falou, não, mas eu ouvi falar, não conheci, mas ouvi falar, quem que foi o primeiro africano crente, mas você nunca viu, por outra história, de que o Luco, que estava em Jerusalém, e que veio o superintendente da rainha de Cadastra, que veio para a oração em Jerusalém, e quando eu voltava lá dentro da carruagem, e o profeta Isaías, e o senhor falou, para o Felipe, segue a carruagem, e ele seguiu a carruagem, e falou, entende do que, mas como eu vou entender, se ninguém me explica, e Felipe subiu na embarcação, e começou a abrir a escritura, e contar para ele, com o sofrimento, com o Cristo tinha aparecido, e no seu meu núcleo, da Etiópia, viu ali as águas, três águas, que me pede ser batizado, bendito Senhor, que verdadeiramente, que Jesus é o Filho de Deus crente, desceram na carruagem, e ali se batizou o primeiro africano, que ele deu a glória, as lágrimas começaram a cair, e Deus visitou a nossa alma, a minha espada, e ele junto com nós, as irmãs, e de repente, falou, irmão, você não vai lá na igreja, fazer uma pregação também, e na hora que ele falou assim, a glória de Deus nos envolveu, eu falei, eu vou que a glória, confirmação, está confirmado, querida, quarta-feira, quarta-feira, mais ampla então, bem-vindo o nome do Senhor, e fomos lá, quarta-feira, na igreja, nós chegamos, devido ao mau tempo, também tem um problema no nosso carro, ali, eles foram nos buscar, onde estávamos, chegamos lá, e já tinha começado, e eu tinha recebido os documentários, lá dos cultos, da denominação, no continente, e eu achei que, não vai apenas, mas deve ser assim, mas pior, é a pior do que eu tinha visto, bem-vindo o nome do Senhor, quando chega um barracão grande, e o povo estava no meio da adoração, quando chega e já dispararam, e o pastor que presidia, falou assim, vamos receber, com uma calorosa salva de palma, o ancião presidente, da congregação, prestar, e hoje veio nos visitar, e promovido lá, agora, bendito nome do Senhor, já entramos, e ele já nos fez, está aqui em cima, e foi seguida de um movimento, e de repente, ele olhou para mim, e falou, então agora, está aqui o ancião, um missionário, e o bendito nome do Senhor, e ele está capalado, eu falei, não, eu, 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 estou capalado, e agora, ele vai, pode tomar direção, eu falei, Senhor, o que eu vou falar desse povo, mas Deus que é bom, cheio de misericórdia, encheu a nossa boca, aleluia, 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 não tem nada, se no alto, não me vão dizer, aleluia, o Senhor, ele que eu agacha, e contar algumas maravilhas, exortar aquele povo, falar do amor de Deus, eles já tinham feito, umas duas, três coletas, já tinha passado, aquele movimento todo, eu não fiquei tão triste, porque um povo, tão pobre, necessitado, um povo já dizimado, pela dificuldade, pela prova, e ainda sendo ali, ainda castigado, eu fiquei numa situação, bastante calamitosa, mas o Senhor, me encheu de palavras, como os valores, eu me contei, falei da doutrina, falei do movimento, aí o Senhor, todo meu coração, não despede esse povo, sem abençoar esse povo, Senhor, mas como a merenda, abençoar esse povo, Senhor, eu chamo esse povo, para orar, meu servo, ensino eles, dobrar o joelho, ensino eles, deixam os olhos, eu me engano, eu me engano, amada minha glória, que nem a vida não mora, Senhor, eu me engano, olha, Senhor, acabou de falar, para me abençoar vocês, abençoar o Angola, abençoar o convivente, então, vocês já moraram duas vezes, eu percebi, e, de homem para o homem, se fala de pé, se fala de idade, se fala de idade, Mas com Deus o Friador que fez os céus e a terra Tem que ter referência Tem que ter postura Aleluia E a palavra fala que no nome do Senhor Jesus Todo joelho se dobrará no céu e na terra Embaixo da terra E agora nós vamos falar com Deus E todos vocês estão convidados a dobrar o joelho A fechar os olhos Exceto o sentinela Que é o porteiro que está lá na porta Vai ficar de sentinela Vai ficar com os olhos abertos Mas a mente ligada no céu E os demais que estão aqui Todos vão dobrar o joelho E vocês vão sentir a consolação Do Espírito Santo agora E hoje quando dobramos o joelho Os pastores tudo dobraram o joelho Aquele povo tudo dizimado Pobre e necessitado Dobrou o joelho Eu posso dizer com veracidade A glória que nós estamos sentindo Aqui posso lá também E hoje aquele povo foi uma glória assim Eu me lembro que quando eu comecei com o pastor Quando eu estava com a palavra Ele chegou perto dele e falou assim Olha Aqui nós costumamos acabar 15 para as 8 Mas o senhor pode ficar até Até 8 e 15 Tudo bem Irmãos E quem que foi ver que eu não vi que tinha relógio Tinha relógio Irmãos E foi E o negócio foi Foi E foi indo E a glória de Deus foi indo Eu estava naquela oração E o poder foi caindo E de repente o pastor falou assim E aí eu peguei a presença para ele Eu estava ali naquela condição E ele falou assim Pastor Ancião Você não pode ir embora Fica lá na porta agora E todos que for lá passando Você põe a mão na cabeça deles E Jesus vai falar uma palavra na tua boca Fica lá na água Você acredita da glória Irmãos E de repente eu fui lá para a porta E quando eu chegava eu estava cravo ainda E eu não sabia Era um lugar assim Uma área livre Foi grande E enorme E estava cravo Mas quando eu saí de lá A gente estava todo escuro irmão Não tinha energia elétrica no lugar Era gerador E ele falou que podia acabar até 8 e 15 Porque o combustível no gerador Estava até 8 e meia Então acabava 8 e 15 E o povo ia embora Mas era quase 10 horas da noite E a luz não apagava E a luz não vai apagar E a luz não vai apagar Outros estão congregando Outros estão congregando E eu fiz muito Não vou contar o tempo não dá 3 e 15 minutos E aí E aí Legenda Adriana Zanotto